Hoje nós vamos descobrir quem é Ismael, o primeiro filho de Abraão com a sua escrava H. Pouco se fala sobre Ismael, nós ouvimos falar muito sobre Isaac, o segundo filho de Abraão com a sua esposa Sara. Porém, Ismael é uma figura muito importante dentro do universo da história bíblica. A vida de Ismael vai mudar a trajetória da vida de dois irmãos. Nós veremos que Ismael vai perder a primogenitura, nós vamos ver que Ismael vai ter uma profecia sobre a vida dele e é essa profecia que vai carregar todo o seu histórico até os últimos dias. Porque muito diferente do que as pessoas pensam, Ismael continua no mesmo lugar de sempre. Aguardando as profecias finais. Há uma disputa entre Ismael e Isaac. E essa disputa só termina quando o verdadeiro Messias une todos os corações. Vamos então ver o vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. Quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e vamos fazer um resumo sobre uma história muito importante para quem quer compreender as escrituras e os dias finais. Porque nós temos que ir lá no início para entender o que vai acontecer aí no final. Porque nós temos um Deus maravilhoso e escritor de toda a história da humanidade. Então vamos ver uma briga de irmãos? Isso. Irmãos oprimem entre si desde o início da humanidade. Então veremos Israel versus Ismael. E quem são esses dois? Então, a ideia que a igreja tem hoje das escrituras vem do mundo agora greco-romano. Nós podemos dizer que foi ontem. Porém, essa história é muito antiga, meus amigos. E é necessário conhecimento do mundo vivido nas histórias entre Deus e o antigo povo hebreu. E como nós nos afastamos do mundo conhecido por Abraão, Isaac e Jacó, nós perdemos toda a conexão com a revelação deixada pelo Todo-Poderoso. Mas hoje, vamos viajar ao passado e trazer a revelação deixada para nós lá nas escrituras. Como diz Jesus, nós precisamos conhecer a palavra. Porque ela é poder e ela é a verdade que liberta e nos dá conhecimento. Então, toda a disputa gerada entre os descendentes de Abraão, ela gira ali em torno de desavenças familiares naquela região conhecida como Oriente Médio. Meus queridos irmãos, essa batalha se inicia com o nascimento de Ismael. Assim, no ano Munde de 2034, para a nossa cronologia, mais ou menos em 1862 a.C., é claro. Vamos recorrer às escrituras para entender como começa a nossa história? E isso tudo está em Gênesis 16, 11. Preste atenção que eu vou ler para você. Porque eu já sei que tem muitos irmãos com a Bíblia na mão. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, Você está grávida e terá um filho. Ele dará o nome Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Isso Deus está falando com H, a serva de Sara. E preste atenção que o Senhor vai entregar uma profecia para H, mas que está relacionada ao seu filho Ismael. E profecia de Deus sempre se cumpre. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos. E a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Isso quem está falando é Deus para Ismael. E este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Por dirá, teria visto eu aquilo que me vê? Por isso o poço que fica ali entre Cádiz e Seredes foi chamado Ber-Laal-Roi. H teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome Ismael. E Abraão estava com 86 anos de idade quando H lhe deu Ismael. Então, a profecia começa com Ismael, aquele que Deus ouve, o filho de Abraão com a sua serva H. E é bom lembrarmos que essa união foi uma desobediência, pois a Sara foi prometida um filho de suas entranhas. mas ela ofereceu sua serva a seu esposo. Ou seja, não confiou que Deus era poderoso para fazer o que ele disse que faria. E nós, irmãos, olhamos para Sara, reclamamos, ah, porque Sara fez isso. Mas nós nos mantemos da mesma forma muitas vezes. Duvidamos, às vezes, do poder de Deus. Mas que a fé nos fortaleça e transborde em nossos corações. Então, vamos continuar nosso vídeo. O Senhor diz que o primeiro filho de Abraão será como um jumento selvagem. E isso é uma característica profética, irmãos, para os descendentes de Ismael. Isso que você tem que entender é uma característica profética para os descendentes de Ismael. Porque os asnos selvagens, nativos daquele lugar, eram muitos ativos durante a noite. E eles marcavam seus territórios com esterco. Eles até toleravam, assim, intrusos, mas consideravam como subordinados. Eles investigavam bem o perigo primeiro e depois eles decidiam o que ia fazer. E essas eram as características que Deus colocou para Ismael. Assim, queridos, os atributos da descendência de Ismael será como o asmo selvagem eternamente, lutando contra todos, vivendo com hostilidade com seus irmãos, enfim, porque eles creem que eles são os primogênitos. Porém, Deus é claro quando manda Abraão dispensar H e Ismael. E ele diz, pois o filho da escrava não herdará com a livre. Espero que você esteja compreendendo a mensagem que Deus está deixando para nós no dia de hoje. Existe um padrão determinado por Deus. Deus escolheu o filho da livre porque isso traz uma mensagem para nós. Mas vamos continuar em Ismael, porque hoje é esse o nosso assunto. Quando Deus manda despedir H e Ismael, Abraão intercede pelo menino, lá em Gênesis 17, 18. E Abraão diz assim, Tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus, Na verdade, tua mulher Sara te dará um filho e chamarás o seu nome Isaac. E com ele eu estabelecerei o meu convênio por convênio eterno para sua semente depois dele. Então, o conserto de Deus foi com Isaac, o filho da promessa. Isso que precisamos entender. Então, a gente vai entender o que fez o Todo-Poderoso nessa família. Gênesis 17, 20 diz que Deus ouviu Abraão e abençoou a Ismael e tornou-o fecundo e fez multiplicar sem medida. E assim Ismael, ele terá doze filhos, ou melhor, doze príncipes. Ele faz uma família e dele surgiu uma grande nação como nós estamos vendo hoje. E quem são os árabes? Porém, queridos irmãos, tenho que te falar que a aliança foi estendida a Isaac. Então, hoje, os árabes são os filhos de Ismael que estão ali na Península Arábica. E nós podemos rastrear sua genealogia e chegaremos à sua raiz, Ismael, filho de Abraão. Queridos irmãos, só Deus pode escrever uma história tão perfeita, tão cheia de códigos e mensagens conectadas. Logo, o povo árabe é o povo de Ismael. E o que nós temos hoje? Hoje nós temos mais ou menos 360 milhões de árabes no mundo. Como foi dito por Deus, farei uma grande nação. Bem, a profecia foi cumprida com o número mencionado. 25% do mundo são árabes. E é claro que entre os árabes há muitos muçulmanos. Ou seja, pertencem em peso à religião islâmica. E já comentamos aqui. Mas, também temos cristãos nessa nação. Porque hoje, muitos já olham para o sacrifício da cruz. E hoje, há uma escolha. Há quem se quer seguir e a quem se quer pertencer. Então, vamos começar a entender essa questão. Os povos ismailitas, considerados em sores patriarcal, eles contam atualmente com cerca de 40 séculos de existência. E ocupando o mundo geopolítico na região do Oriente Próximo e Médio. Isso é fato. Mas a profecia é que Ismael vai atacar o seu irmão com ódio, como um jumento selvagem. Lembre-se que eu já falei isso. E essa briga, ela começa com o nascimento de Ismael. E com o passar do tempo, os ânimos se acirraram cada vez mais. E a nação árabe passou a afirmar a ideologia anti-Israel. e também no âmbito religioso. E isso começou com a assimilação de práticas religiosas egípcias. Mais tarde, se intensificou com o secretismo religioso produzido com outros povos e nações com as quais tiveram contato. Ganhando força agora no final com o surgimento do Islã no século VII depois de Cristo. Hoje, continua sendo colhidos novos violentos conflitos entre árabes e israelenses, como se mostra aí na mídia. O surgimento e a organização da grande nação árabe com ideologia de oposição a Israel e, sem dúvida, uma marca distintiva do povo ismaelita, como foi dito. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. É bom a gente chamar a atenção porque alguns se perdem nisso. O Todo-Poderoso continua no controle da história. Então, essa foi a profecia para Ismael. E agora, qual é a profecia para Isaac? Bem, a profecia para Isaac é que ele seria o filho da promessa com quem seria a aliança perpétua. Deus promete a Sara mulher idosa, um filho com seu esposo Abraão. Isso lá em 2048 no ano Mundo. E em 1948 antes de Cristo, quando nasce Isaac, o filho da promessa. E aí diz a palavra E Abraão pôs no filho que lhe nascera que Sara lhe dera o nome de Isaac. E Abraão circuncidou seu filho Isaac quando era da idade de oito dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Abraão pôs no filho que nascera que Sara lhe dera o nome de Isaac. Os relatos de Gênesis 21 de 3 a 5 nós sabemos que Isaac se converteu nos filhos da promessa e suas descendências casa de Jael e casa de Judá já estamos falando sobre a divisão nos vídeos passados então vamos considerar que você já conhece o assunto. mas que nós também temos os cristãos injetados nessa Oliveira aí. Então esses são os filhos aí da promessa. Hoje nós estamos mais ou menos com 1.5 bilhões de muçulmanos pelo mundo e mais ou menos 2.2 bilhões de cristãos e judeus formando assim grandes nações essas nações na verdade são nações descendentes de quem? De Abraão filhos que brigam entre si a Bíblia nos diz que houve um momento em que houve paz entre Isaac e Ismael e quando houve essa solução de conflito nós temos que ter atenção de que foi na morte de Abraão que os seus filhos se encontraram em paz e Abraão inspirou morrendo em boa velhice velho e farto de dias e foi congregado ao seu povo Isaac e Ismael seus filhos sepultaram na cova de Marquipela isso está lá em Gênesis 25 de 8 a 9 e isso tudo está conectado com a cruz porque na morte do Messias há salvação e reconciliação entre os inimigos é o que diz Romano 5 10 também na morte do Messias houve a redenção do pecado pois na cruz todos os filhos foram conciliados com a morte de Jesus agora todos que recebem o sacrifício messiânico estão em harmonia na irmandade não podemos esquecer da grande profecia de Isaías sobre a paz que haverá entre Israel haverá entre Israel o Egito e a Síria atual Iraque naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios os assírios uma benção no meio da terra porque o senhor dos exércitos o abençoará dizendo bendito seja o Egito meu povo e a Síria sobre as minhas nação e Israel minha herança Isaías 19 de 22 a 5 a benção dos patriarcas é tão importante que até hoje as nações sentem seu reflexo quem recebe a benção recebe o nome do pai e é isso que faz toda a diferença o primogênito recebia a benção e logo ele recebia o nome do pai e representava o pai assim Isaque ele recebe o nome do pai e representa o pai a benção da primogênitura veio sobre a casa de Isaque e todos aqueles que quiserem ser abençoados deveram estar debaixo dessa casa debaixo dessa benção debaixo da mão do Todo-Poderoso e aquela guerra que existe ali em Israel ela vai ficar até o fim dos últimos dias porque há uma profecia entre Ismael e Isaque então quando você olha ali para aquela região do Oriente e vê Israel no meio com aquela luta com os árabes isso não é uma coisa acaso isso é uma profecia que está acontecendo e nós como temos a Bíblia sabemos que aquilo ali é um ato profético e sabemos que aquilo tem fim é claro que hoje todos aqueles que quiserem estar debaixo do poderoso nome do Senhor Jesus está debaixo da benção mas aqueles que não quiserem a profecia ela está ali se cumprindo do jeito que nós estamos vendo então é bom saber quem é Isaque quem é Ismael o que conflito é esse de família e saber que na cruz há harmonia entre os irmãos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo fico com essa palavra até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau